Vem aí o primeiro debate com os candidatos a prefeito de Caratinga. Na manhã desta quarta-feira, dia 15 de maio, se reuniram na sala da UNEC-TV o diretor-geral da emissora, professor Eugênio Maria Gomes, e representantes dos veículos de comunicação. UNEC-TV, Doctum TV, TV Sistec, Rádio Caratinga, Rádio Cidade, Jornal da Semana e Jornal Diário de Caratinga. O pool de veículos de comunicação vai organizar o debate que vai acontecer no Auditório do Núcleo de Documentação e Estudos Históricos, o NUDOC, do Centro Universitário de Caratinga, e irá ao ar no fim do mês de agosto. O evento será transmitido ao vivo por todos os veículos de comunicação envolvidos. Todas as artes do debate e da ambientação do local já foram aprovadas. A comissão jurídica do debate será composta por especialistas do direito eleitoral e as regras já foram definidas e serão divulgadas posteriormente. Estiveram presentes no encontro José Horta, jornalista do Diário de Caratinga, Davison Fortunato, gestor de tráfego e de redes da UNEC-TV, Solange Araújo, diretora executiva da UNEC-TV, Israel Sales, repórter da Rádio Cidade, Carlos Roberto Carraro, diretor executivo do jornal A Semana, Natan Vieira, jornalista da Docton TV, Dr. Tales Rezende Coelho Alves, da Fundação Educacional de Caratinga, que vai comandar a comissão jurídica da realização, Lucas Oliveira Duarte, designer gráfico, Cláudia Rian Martins, gerente comercial do sistema Caratinga de Comunicação, TV Sistec e Rádio Caratinga, Regiane Pires, diretora da Docton TV e professor Eugênio Maria Gomes, diretor-geral da UNEC-TV.